Representantes do governo e de iniciativas voltadas à cultura afro-brasileira de diversos estados e municípios se reúnem até amanhã em Brasília para discutir a criação de um plano setorial. Até novembro estão previstas reuniões no Distrito Federal e em outros quatro estados, Espírito Santo, Minas Gerais, Piauí e São Paulo. Os encontros começaram em junho e a meta é concluir o documento até o final deste ano.